Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui, para mostrar como que você, a sua empresa, consegue crescer de maneira sustentável, lucrativa. E eu sou o Conrado Adolfo. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da Webeliever. E eu o Gustavo Perazolo, sou o Webeliever na área de atendimento da... É isso aí, no atendimento do... Essa hora a gente põe em preto e branco o vídeo, entendeu? E continua. Então, hoje, o que a gente vai falar? Dinheiro. A gente vai falar sobre financeiro. E a melhor maneira da gente falar sobre financeiro é a gente contar um pouco da jornada financeira que a nossa própria empresa teve, a Webeliever. Porque eu lembro que em 2013, eu acho, em 2012, a gente deve ter faturado um... Acho que um milhão, no máximo. Em 2013, a gente já faturou uns 3, 4 milhões. E daí foi crescendo, mas não foi crescendo, mas é muito sustentável. Quando foi em 2017? Eu lembro que a gente fez 8. Em 2018, a gente fez... Não, em 2018, a gente fez 8. Em 2019, a gente fez 10. Não, tudo errado. Não é isso, não. Em 2017, a gente fez 3. Em 2018, a gente fez 8. Em 2019, a gente fez 15. Em 2020, aí com pandemia, a gente fez 10 milhões. Em 2021, por volta de uns 10. E agora a gente voltou a crescer. E a gente empatou. E é essa jornada que a gente vai contar aqui para vocês. Como que a gente cresceu, como que a gente empatou, como que a gente resolveu e como que a gente voltou a crescer. Para que você pegue as nossas estratégias financeiras para, no meio daquele turbilhão de pandemia, a gente era uma empresa exclusivamente de eventos presenciais. Hoje não, a gente tem outros produtos. Mas na época a gente tinha eventos presenciais. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive, a Renata, que está aqui, ela na época, na época ali do meio para o final da pandemia, um pouco antes da metade da pandemia para o final, ela era a minha rede financeira. Hoje é a minha CEO, mas ela é a minha rede financeira. Então, quer dizer, ela viu aquele financeiro, como ele estava no meio de uma pandemia, com um monte de problemas, arrumou. E é isso que eu quero contar para vocês. Nesse podcast, ele vai ser muito importante, muito importante. E se eu fosse você, eu pegaria o caderno, pegaria uma caneta e anotaria. Porque talvez você esteja na frente da solução, da resposta que você vem buscando. Então, vamos lá. Renata, vamos contar um pouquinho como que a empresa, o que aconteceu com a empresa nesse tempo? Vamos, vamos contar um pouquinho. A Webelive, ela era uma empresa 100% presencial. E nós vendíamos produtos para os nossos clientes 100% presencial. Toda a nossa entrega era presencial. Então, é até legal colocar para os empresários que não importa o tamanho da empresa, quanto maior a empresa, maior o problema, tá, gente? Exatamente, maior pode ser o tombo, é isso mesmo. Aliás, deixa eu até falar um pouco a história anterior, porque para quem está escutando aqui o nosso podcast, já viu a história da agência, que eu montei uma agência. Então, o que aconteceu? Em 2005 a 2011, eu tive uma agência. E daí, como eu não tinha quem contratar no mercado, de marketing digital, em 2005 não existia marketing digital. Então, eu tive que criar quase uma... Hoje a gente chama de universidade corporativa. Na época, eu não chamava disso, mas era um método, era o processo da agência, que a pessoa entrava, aprendia como era o processo, e aí começava a trabalhar. E esse processo era os oito P's. Então, de 2005 a 2011, eu criei o processo oito P's. Na verdade, foi de 2006, porque em 2005 a 2006 não tinha muito processo, não. Depois eu fui criando ele. Em 2011, eu descobri o seguinte, pô, o processo vale mais do que a agência, porque o processo eu consigo vender para muita gente, dando um curso, e a agência, eu só consigo ter uma quantidade limitada de clientes, e ainda assim limitada mesmo, porque não tem profissional no mercado. É muito difícil contratar. Daí, eu vendi a agência, vendi até para um dos meus fornecedores, e comecei a ensinar o método oito P's. Escrevi o livro, em 2011, para dar força para o método. Então, entra o método e tem o livro também. Aí o livro começou a ser mais vendido, tal e etc. Então, com isso, de 2011 a 2013, eu tinha cursos presenciais oito P's. A gente fez 34 turmas, de 2011 a 2013, em dois anos. Negócio surreal, assim. E daí, eu... Não, foram 29 turmas. Acho que 31 turmas, acho que foi 31 turmas. 2011 a 2013. E, ou seja, eu era um cara de curso. Botava lá 70, 100, 50 pessoas numa sala, e ela ensinava o método oito P's. Beleza. Em 2013, eu descobri o mercado de infoprodutos, eu falei, cara, eu posso vender o meu curso, que eu já vendo presencialmente, eu posso vender online. Daí, comecei a vender ele online, fazendo lançamento de produto, no perpétuo, produtos digitais. Depois, vendi outros produtos digitais. Em 2015, então, aí, a gente deixou de ser presencial, e fez um ou outro curso presencial. A gente fez umas três turmas presenciais em dois, três anos. Daí, foi até 34. 32, 33, 34, isso, meia três turmas. E, de 2015 a 2017, eu vi que não era aquilo que eu queria fazer, que era aquele tipo de produto online. Daí, a gente parou de lançar. Não sei se eu já contei isso, mas qualquer coisa, eu conto em outro podcast. Em 2017, eu voltei para as turmas presenciais. Aí, eu falei, cara, era aquilo que eu gostava de fazer, é isso que eu vou voltar a fazer. E aí, eu comecei de novo a fazer as turmas presenciais, mas agora o formato de imersão 8Ps. Porque aí, ao invés de 30, 70, 150 pessoas, tinha 600, 700, 1.000, 1.500 pessoas. Então, em 2017, para você que está ouvindo a gente entender, até 2020, o que a gente fazia? Eu fiz da turma 35 até a turma 40, não, 52, 51. 51, 52 a pandemia. Isso, 51. Da 35, que foi em dezembro de 2017, que tinha 350 pessoas, até a turma 51, que foi em fevereiro, janeiro, né? Foi janeiro de 2020. Acho que foi em fevereiro. Acho que foi em fevereiro. Em fevereiro de 2020. Então, foram aí 16 turmas. É isso, é 16 turmas. Ao longo aí desses... Dezembro de 2017 até fevereiro de 2020. E... Já chegou um evento por mês, acho. É, não, a gente chegou a fazer dois eventos por mês. Eu me lembro que teve em 2019. A gente fazia, por exemplo, São Paulo e Belo Horizonte, depois Curitiba e Rio de Janeiro. Era loucura. Era um negócio assim, sem noção. E dentro desses eventos, a gente vendia mais cinco eventos, que era o pacote Legacy, que eram cinco eventos, que era um de autoridade, um de vendas, um de finanças, um de comportamental, e um de gestão. Até com os parceiros, com a EAG, com a For Blue, que eram nossos parceiros, que ajudavam a gente a entregar alguns desses eventos. Então, quer dizer, 2017 a 2020, a gente era uma empresa de eventos presenciais, que dentro do evento presencial, a gente vendia evento presencial. E aí, em março de 2020, veio a pandemia. Veio a pandemia, e tudo fechou. E tudo fechou. Eventos presenciais, não, não tem mais como fazer. E aí, de repente, eu me lembro até hoje, foi o dia, acho que foi dia 14 de março, que eu mandei todo mundo para a home office, a gente tinha uma casa muito bacana, tinha piscina e tal, não sei o quê. A gente entregou a casa em agosto, em agosto de 2020, porque a gente viu que o negócio não ia voltar tão cedo. Botei todo mundo no home office, falei, gente, levem os computadores e nem sei o que vai acontecer. Vamos para casa, vamos pelo menos salvar as nossas vidas. Depois a gente vê como é que salva o negócio. E daí, dia 22 de março, eu fui para o Rio, porque minha mãe passou mal lá, e não era nada muito grave, mas eu fui para lá, fiquei até maio, e eu me lembro que eu viajei com o celular, a roupa do corpo e o celular, peguei o carro de Mário Lugada, foi de noite, isso, virei a noite viajando para o Rio, e aí, eu tinha que gerenciar uma empresa, tinha, acho que tinha 80 funcionários naquela época, acho que era isso, 80 pessoas, uma empresa no Rio de Janeiro, nem na minha casa eu estava, eu estava na casa da minha mãe, com o celular, e tudo fechado, e a gente não sabia o que fazer. Em plena pandemia, em plena pandemia, uma equipe totalmente formatada para entrega de eventos presenciais, isso, para trabalhar no presencial, que foi o desafio, e vender no produto, que a gente naquele momento não tinha, por conta do presencial. a gente não tinha um produto, a gente tinha uma equipe que entregava presencial, estava todo mundo em home office, a gente nunca tinha feito home office, e eu ainda, eu moro em Campinas, em São Paulo, e eu estava no Rio de Janeiro, gerenciando a empresa através de um celular, porque nem meu notebook eu tinha levado, e eu não sabia como é que eu ia fazer o notebook chegar lá. Foi o caos, o caos absoluto. E era um momento tão complicado que além de tudo isso, vamos lembrar, nossa empresa toda estava formatada para o presencial, então todas as nossas vendas eram para o presencial. A gente já tinha vendido, isso, é importante falar isso. Exatamente. Então a gente fez um evento grande, o evento de fevereiro foi muito grande, de fevereiro de 2020. E você ali fez venda para outros eventos presenciais. Então nós já tínhamos o pessoal dos cursos de gestão, financeira, autoridade, o pacote Legacy, um monte de gente já tinha comprado. E você já tinha uma outra imersão? Tinha duas imersões. Um processo de venda. Você já tinha a perspectiva do ano inteiro com todos os fornecedores alinhados, todas as contas que já tinham gerado essa demanda porque sabia que ia entregar pelo menos um evento a cada dois meses ali. Exatamente. E com a falta de perspectiva de volta, além de todos os problemas que você relatou, todos os clientes entrando em contato pedindo o cancelamento e a devolução do dinheiro. A gente tinha 650 clientes nas duas imersões em 1952, 1953 que a gente já tinha vendido. Mais umas, sei lá, umas 200 pessoas novas que a gente tinha vendido o Legacy, que não tinha entregado um evento ou nem tinha entregado ainda nenhum. Porque só teve um evento que foi em março, que foi o Midas, que foi logo no início de março. Então tinha gente que tinha comprado em dezembro, tinha comprado em janeiro, tinha comprado em fevereiro e tinha comprado em fevereiro e foi no evento de março e alguns não tinham ido. Então, quer dizer, tinham umas 100, acho que mais de 100 pessoas. Porque eu me lembro que em fevereiro a gente vendeu tipo 60 Legacies e aquele pessoal não tinha tido nenhum evento e logo depois veio a pandemia. Isso. E como nós éramos uma empresa de eventos, o que aconteceu com o nosso crédito com a pandemia? Isso. Ele sumiu. Não havia mais, não importava o nosso histórico de compra, não importava nada, o nosso crédito sumiu. A gente virou uma empresa de risco, né? Uma empresa de muito risco. Então, todas as vendas que a gente tinha feito no cartão de crédito foram canceladas, não, foram congeladas pela rede. A gente não podia sacar esse valor. A gente tinha um milhão lá na Rede Car, lá dentro, preso, porque as pessoas tinham pagado. A gente precisava pagar a conta com aquele dinheiro, só que a rede não liberava o dinheiro porque a gente era uma empresa de muito risco porque se ela liberasse o dinheiro, as pessoas começassem a pedir devolução, ela ia ter que bancar e aí ia virar uma confusão. Exatamente. Então, você não tem histórico para isso e não tem uma solução mágica para isso. A verdade era, nós tínhamos um monte de clientes pedindo cancelamento, não tinha perspectiva de venda de novos produtos, não tinha perspectiva de volta e não tinha o que fazer. A gente se olhou naquele movimento ali, ok, o que vamos fazer? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje um pouquinho, né, Conrado? Porque somos uma empresa de eventos que sobreviveu à pandemia. Exatamente. E olha, não foi sem dor. não foi sem dor. Eu me lembro que no dia 22, eu acho, eu fui para o Rio, eu acho que no dia 25, assim, alguma coisa assim, 26, 27 de março, eu reuni a equipe inteira e mandei, num dia, tipo, sei lá, 30 pessoas embora. Pelo Zoom. Pelo Zoom. eu cheguei, eu reuni todo mundo, falei, gente, vou ter que transmitir vocês. Eu chorei, foi uma desgraça, foi uma desgraça. Raramente eu choro. Foi uma desgraça, foi uma desgraça. Eu fiquei destruído, assim, eu fiquei acho que uma semana destruído por causa daquilo. Mas eu não podia, na verdade, né? Eu fiquei destruído, mas eu tinha que agir, né? A gente criou o Comitê de Crise todo santo dia, de segunda a segunda, incluindo sábado e domingo, três horas por dia, discutindo o que ia fazer. E ali é que a gente achou o início de um caminho. Cara, vamos vender imersão online. Cara, mas a gente vai anunciar onde? A gente vai vender pra quem? O pessoal pedindo dinheiro. Não vamos anunciar em lugar nenhum. Eu vou pegar as lives que eu já estava fazendo, das oito e oito, e vou anunciar a imersão lá. Todo santo dia eu ia entrar lá, ficava duas horas dando live e vendendo imersão. E ali, a gente tinha um milhão na conta, que no final, um mês depois, quase sem dinheiro pra pagar a folha, a gente conseguiu resgatar da Rede Car 700 mil, que alguma alma bondosa lá falou, toma esse dinheiro, é tudo que vocês vão ter, se vire com isso aqui. Fava ótimo. A gente ganhou, tipo, não é, acho que um mês de fôlego. E daí, a gente já estava começando a vender a imersão online. Foi a turma de junho de 2020. E naquelas lives, das oito e oito, a gente vendeu mil e vinte e seis ingressos a mil duzentos e poucos reais de ticket médio. E daí, a gente ganhou fôlego pra mais um mês e meio. E eu me lembro que era assim, era tipo, até que dia que a gente vai? Duas semanas. Ok. A gente tem que chegar mais rápido do que essas duas semanas no caixa, né? Ali, qual foi a primeira ação que o Conrado tomou, tá, gente? Ele criou novos produtos, novos produtos que se encaixavam com a nova característica de pandemia, que era uma entrega online. Ah, exatamente. Tinha a entrega online da imersão, mas aí a gente não podia vender o que a gente vendia antes. Não podia. Que era evento presencial. O que a gente fez? Criou um novo produto, que hoje é um grande produto no e-believe, mas veio desse momento que a gente falou, cara, o que o nosso cliente quer? Dentro do que ele quer, o que a gente pode entregar online? Ele queria ajuda pra implementar aquilo que ele aprendia no curso e a gente podia entregar essa ajuda online. E aí criou-se a consultoria. Isso, a consultoria de marketing e vendas. Então o primeiro passo foi dado quando o Conrado criou a imersão online e a consultoria de marketing e vendas online também. Então esse produto substituiu os produtos presenciais. Substituiu o que a gente vendia dentro do presencial. Substituiu o legacy, que era o pacote de curso. Então a primeira dica aí é inovação. Inovação. Cara, você tem que inovar. Você tem que... Algumas vezes você tem que criar alguma coisa nova pra resolver os problemas que as coisas antigas criaram ou que não são capazes de resolver. Exatamente. E aí na sequência a gente começou a olhar muito pro financeiro. Muito pro financeiro. O que que tava acontecendo no financeiro? Porque pra você poder colocar uma empresa no lugar, você tem que fazer duas coisas. Uma é ajustar seu financeiro e a outra é alavancar o comercial. Cortar custo e vender mais. E vender mais. Cortar custo e vender mais pra você poder chegar num ponto de equilíbrio e ter saúde financeira. Você entrou no meio desse tiroteio, né? Eu entrei em outubro de 2020. Você já tinha criado a consultoria de marketing e vendas e tava ali no processo de venda da imersão, de alavancagem de faturamento com o comercial. Mas a gente tava assim numa situação horrorosa. Porque, cara, o caixa... Porque a gente tava mandando muita gente embora. Tava com um monte de problema, que eu lembro. A gente tava adaptando o produto também da imersão, que eram outras coisas. A gente precisava de outras ferramentas, outra estrutura. De outras pessoas, né? De outras competências. A gente acabou trocando, reorganizando o time pra conseguir atender, que vai mais pra linha da tecnologia, né? Então, trazendo ferramentas que antes não era realidade de custo, ainda com os problemas de ter os fornecedores do presencial, que a gente ainda tava... que a gente tava se organizando pra... pra... essa administração com eles, trazer mais... mais ferramentas, enviar material, que era nosso grande foco ali da imersão, tinha a experiência do material, apostila e tal. A gente tinha que enviar pelo correio, a gente não sabia como que a gente ia enviar, tipo, mil apostilas pelo correio. A gente não sabia se liberava PDF pra ter cópia voando aí. A gente chegou a fazer uma entrega pelo correio pra pessoa ter acesso ao livro no dia seguinte, mandou por Uber, pagou 600 reais numa entrega. Não, eu não sabia disso. E era sempre um dos valores, né? Garantir a entrega com o cliente ali, o cliente em primeiro lugar e a gente tinha que fazer isso e não tinha tanto planejamento da entrega do modelo online. Então, foi um desafio ali não só de ter que organizar a casa dos eventos que estavam congelados ali, quando ia voltar, quando ia ser, corta o fornecedor, não corta, e ainda assim construir esse produto do zero com outra estrutura, outro modelo de entrega. Outra equipe. Outra equipe. É, uma outra coisa importante é, não, e aí vocês conseguiam vender e aí vocês conseguiam ter dinheiro pra pagar todas as contas, né? Não, lógico que não. Fornecedor, a gente, uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, conversava com o fornecedor, pagava um pouquinho e pagava os menores, porque os maiores conseguiam se manter. Os menores não estavam conseguindo, então a gente ia lá, pagava uma parte maior de dinheiro pros menores, porque tava todo mundo ali tentando se ajudar pra sobreviver. Exato. E aí no final a gente conseguiu pagar todo mundo, ok, mas foi com muita dor. Aliás, foi muito legal, muito legal mesmo. a gente tinha um fornecedor que era uma gráfica, né? E era um problema, porque a gente, era um volume muito grande de dinheiro, porque a gente imprime muita coisa, quando veio a pandemia, a gente começou a parcelar as parcelas que a gente tinha que pagar pra ele, e aí no final a gente conseguiu pagar e tudo, ao longo aí de, talvez de um ano, e aí outro dia ele mandou uma mensagem, falou, ó, Conrado, qualquer coisa que precisar e tal, a gente tá aqui e tal, pô, que bacana, obrigado e tudo. Então olha que bacana, né? Quando você realmente não interessa de que jeito você vai lá e honra com o seu compromisso, pode demorar, você pode parcelar, mas você tá sempre em contato com o teu credor, porque é um credor, você tá devendo pra pessoa, e o cara entende, ele entende, cara, tá todo mundo passando uma situação, mas eles estão aqui, eles estão lutando, e eu tô lutando também, vamos lutar junto, e no final as coisas funcionam, mas não sem dor, não sem luta. Então você que tá escutando a gente, se você tá numa situação de que você tá devendo pra algum fornecedor, não se esconde do cara, liga pro cara, liga pro cara, fala, cara, tô te devendo, pelo amor de Deus, eu sei, eu tô dando um jeito, vou depositar alguma coisa, semana que vem eu vejo o quanto, não vou te prometer ainda quanto que vai ser, e quando prometer, cumpre, obviamente, então não prometa antes de você saber se você vai cumprir ou não, não se esconde do cara, vai lá e conversa com o cara, liga pra ele, mesmo que ele te xingue, mesmo que ele fique pé da vida, você está fazendo o teu papel, você tá lá e tá tentando, tá lutando, tá fazendo a coisa acontecer. Exatamente. Naquele momento era honrar a palavra, né, porque a gente não ia utilizar mais nada daquilo, as apostilas que foram lançadas, bloco, caneta, naquele momento não ia ter serventia, ficou lá no estoque, durante dois anos parado. E a gente continua não usando, porque a gente não vai usar mais aquele material. É, porque a gente criou um novo, é, o conteúdo foi diferente, eu criei o Black Book, foi um outro conteúdo novo. A gente ainda tem apostila? Temos um monte. Daquela antiga oito peixe? Tem quase mil apostilas. Nossa senhora, mudar uma biblioteca, com esse negócio, estão pagas, isso é o mais importante. Elas estão pagas, exatamente. Exatamente. E aí eu entendo que, a partir do momento que se resolveu o problema comercial, a We Believe começou a olhar para a parte financeira, né, Conrado? Começou a olhar em como resolver isso. Isso. E qual é o primeiro ponto, gente? Não tenha medo de olhar para o que está acontecendo na empresa de vocês. Eu sei que dá dor de barriga, que a gente fala, nossa, mas que chato. Tá muito doido, não quer olhar para ele não passar mal e não deixar de dormir à noite, né? Porque é um problema, às vezes, é muito grande. É muito grande. E aí a primeira coisa que eu e Conrado fizemos foi entender o que estava acontecendo no financeiro. Listar todo o débito, listar todo o custo financeiro da empresa, entender qual era o tamanho do problema que a gente estava enfrentando. Porque não era só a questão de você vencer o dia a dia. Você tinha o passado, você tinha as dívidas que não tinham sido pagas, você tinha negociações em andamento, e o dia a dia acontecendo. E o seu custo tem que bater com o faturamento. Então, ali foi um momento em que a We Believe e o Conrado entenderam que era o momento de avaliar como que ia ajustar a parte financeira da empresa. Aliás, esse é um ponto importante. Nos eventos presenciais, a gente gastava, a gente chegou a gastar 600 mil num evento, mas ele não baixava de 400 mil, era sempre por ali, 400, 600, que era muito caro. E a gente tinha fornecedor, quer dizer, o fornecedor que contratava os fornecedores, então a gente já tinha um intermediário ali, que é mais um cara para aumentar o custo, porque ele, obviamente, tem que receber pelo serviço dele. E daí, a gente resolveu internalizar toda a nossa operação. Melhorou, mas não ficou barato ainda, mas já melhorou. Então, se você tem custos altos e você tem fornecedores que são intermediários de outros fornecedores, avalia se você não pode internalizar isso. Aprender a fazer e internalizar. E foi isso que a gente fez, melhorou. E aí, uma dada hora, a gente tinha aqueles eventos presenciais caríssimos e a gente resolveu fazer a imersão online e a gente pegou um estúdio que era muito mais barato do que o evento presencial. O evento presencial custava 400 a 600. A gente pegou um estúdio muito bacana, parecia o estúdio da Globo News, né? Tem muito legal. Quanto que custou aquele estúdio? Aquele lá, acho que foi 75 mil. 75 mil os três dias. Os três dias. Então, a gente pegou um estúdio, 75 mil os três dias e era o mais próximo que a gente conseguia fazer da imersão online. Só que o custo ainda estava muito alto. E aí, você tinha mais ou menos de logística, porque você tinha os três dias de evento e ainda tinha a entrega do Black Book, que era um livro que a gente entregava. Não, era por transportadora. Ah, era por transportadora. Às vezes por Uber, depende da gente. Verdade, verdade. E aí, a gente tinha o custo médio da entrega daquele livro na casa do cliente, tinha uns 300 reais entre tudo, tá? A confecção do livro, a impressão, manuseio e entrega ficava mais ou menos 300 reais. Significava que a gente tinha por mês um custo de mais ou menos 125 mil reais de logística. E detalhe, o ticket médio ali era mil, mil e poucos. 300 reais saía só de transporte e o Black Book, e o livro. 30%. Sem margem. Sem margem. Sem margem. Sem margem. E aí eu lembro que, é engraçado, tem um ponto importante. A gente fez duas imersões em estúdio, pagando lá os 75, 90 mil, por aí. A gente fazia a imersão no estúdio e vendia a consultoria que era online. E a consultoria online que a gente tem, por exemplo, de manhã tem uma mentoria em grupo, depois tem a consultoria, é a consultoria. E eu entregava todo dia de manhã do meu escritório na minha casa. Então, a gente fazia uma imersão que custava mil, mil e poucos reais num estúdio que custava 75 mil e depois o produto que era high ticket, que tinha um ticket muito maior, pelo menos 10 vezes maior, não sei quanto você está escutando isso, por isso nem vou falar o preço, porque o preço pode mudar. eu entregava da minha casa. Aí eu parei um dia numa reunião lá dos Reds e falei... Vou te falar como que foi esse processo. Aí entramos junto com o time e identifiquei qual era o custo da empresa, te apresentei o custo da empresa, o valor total da dívida e o quanto estávamos faturando. Aí eu arregalei o olho do tamanho de uma bola de tênis. E falei assim, olha Conrado, aqui está a nossa projeção de prejuízo para os próximos seis meses se nada for feito. E mesmo se for feito ainda vai ter prejuízo, só que ele vai ser menor e ele vai diminuindo aos poucos, né? Exatamente. E ali a gente entendeu, porque vamos lembrar, a empresa era uma empresa estruturada para o presencial, então tudo que a gente tinha de referência, tudo que a equipe tinha de referência de entrega, estava ancorado na experiência de entrega presencial. Então o livro tinha que ser entregue numa caixa X com transportador para melhorar a experiência, tinha que ser no estúdio para ter o chroma key para poder ter uma experiência diferente. Três câmeras de vários ambientes. Três câmeras de vários ambientes, ancorado na experiência do presencial. Mas não significa que se houvesse alguma mexida ali a gente perdesse em conteúdo ou em qualidade de entrega. Enfim, a primeira coisa que a gente fez, não sei se você se lembra, foi mexer no custo de entrega do livro. Você se lembra disso? Lembro, lembro, lembro. Mas antes disso, é importante que você só conseguiu visualizar isso porque você separou os departamentos, finanças, né? Fez a controladoria, é isso daí. Fiz a controladoria, dei clareza para o tanto que a gente gastava no mês, quanto se gastava com folha de pagamento, quanto se gastava com comissão, quanto se gastava em tráfego, em livros, em eventos. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia. Zero. porque o meu financeiro anterior não era um financeiro competente o suficiente para uma empresa do tamanho que a gente já tinha. Porque a gente cresceu, a gente foi crescendo. E daí, o meu financeiro anterior não conseguia me mostrar esse número que do tamanho que a gente estava, eu precisava ver. A gente não tinha esse número. E daí, quando eu vi o número, eu... eu não surtei porque eu sou um cara que tem um controle emocional realmente muito bom. Mas eu fiquei um pouquinho preocupado. Um pouquinho. Fiquei um pouquinho preocupado. E nesse um pouquinho preocupado, a gente conseguiu começar a fazer o que era preciso, o que era mexer nos fornecedores, mexer no modelo de entrega de logística. Mandar algumas pessoas embora. Mandar algumas pessoas embora. Revisar todas as ferramentas da empresa e cortar algumas ferramentas. Cortar a ferramenta que a gente pagava em inglês e substituir por outros que a gente pagava em inglês, não, em dólar. Pagar em inglês. Pagava em dólar e substituir por outros que a gente passou a pagar em real. Em real. Então, houve um processo de reestruturação financeira muito importante nesse momento porque a alavancagem de vendas já estava sendo feita. Agora, precisava ajustar o financeiro. E, infelizmente, num modelo onde a gente não tinha nenhuma perspectiva de volta para o presencial, a equipe que era focada em entregas presenciais não tinha espaço mais na empresa. Era uma outra empresa. Era uma outra empresa. Então, a gente começou a reorganizar a parte de pessoas, fornecedores, ferramentas, tudo quanto é tipo de taxa, apoio governamental. A gente começou a olhar tudo isso para poder começar a se enquadrar e, mesmo assim, a gente demorou, o quê? Uns seis meses? Uns oito meses para voltar a ter lucro? Olha, eu me lembro que a gente, eu acho que mais, a gente demorou, acho que um ano, é, quase um ano. Foram quatro trimestres. A gente demorou a ter lucro até o primeiro trimestre de 2021, porque eu me lembro que o último trimestre de 2020 a gente teve prejuízo, eu acho que foi o segundo trimestre de 2021 que a gente começou a ter lucro. eu acho que foi isso. E como que sobrevive fazendo tudo isso, Conrado? Sabendo que tem prejuízo todo mês, como que você sobrevive? Como que a empresa sobrevive? O que nós fizemos na We Believe foi honrar com folha de pagamento que ela sempre foi paga em dia. Sagrada. Sagrada. Honrar com tudo que tinha a ver com insumo para a nossa entrega, para os nossos clientes, isso foi honrado também. Agora, as outras coisas a gente parcelava, renegociava e avaliava como que a gente ia fazer. E eu lembro dessa questão do estúdio, que diante desse cenário eu olhei e falei o seguinte, peraí, a gente aluga um estúdio para entregar uma imersão e vender lá dentro, apresentar na nossa consultoria que custa mais de 10 vezes mais o preço da imersão e eu entrego na minha casa. Está tudo errado. A gente tem que entregar imersão na minha casa também. E daí, a gente pegou a imersão e eu comecei a entregar do meu escritório com a minha internet no meu escritório no meu computador em casa. Sem equipe envolvida. Sem equipe. Sozinho. Sozinho. Até porque tinha a preocupação da pandemia nessa época também. Exatamente. E mais, tinha dias que chegava lá o comunicado que a CPFL, que é a operadora de luz aqui, de energia aqui de Campinas, ia cortar a luz. Aí eu alugava um quarto num hotel naquele dia para fazer a imersão do hotel. teve um dia que caiu a luz. Aí eu comecei a dar imersão do celular. E aí, no backstage, eu gostava enlouquecidos para achar um quarto para te mandar para lá na hora do almoço. É isso aí. Não foi sem dor, né? Não foi sem dor. Daí a gente... Ah, uma outra coisa importante. Talvez quem está escutando a gente esteja numa fase de ajuste financeiro. e saiba que quando um financeiro entra de verdade para valer, ele não entra só no departamento financeiro. O financeiro é a empresa inteira. Tudo envolve dinheiro. Seja entrada, seja saída. Então, o financeiro vai entrar no comercial para ver a meta, para rever meta, para ver se a comissão está correta, para ver quem está entregando ou não está. Vai entrar no marketing para ver quanto de investimento que está saindo do financeiro para o marketing. Vai entrar na logística para cortar custo. vai entrar, vai entrar nisso, vai entrar naquilo, vai entrar naquilo outro. E daí, no final das contas, o financeiro tem uma visão muito clara de como que a empresa está indo porque ele está vendo onde que está saindo o dinheiro e de onde está entrando o dinheiro. Quem está fazendo o dinheiro sair e quem está fazendo o dinheiro entrar. Exatamente. E daí, a Renata, que era a Red Financeira naquela época, ela era a pessoa mais amada da We Believe. Era a pessoa que todo mundo queria muito bem, falava, bem, falava, Renata, é muito legal. Vem cá, venha ser meu amigo. Não, na verdade, não. Teve gente que ligou para mim e, lógico, na mudança de cultura, as pessoas eram muito apegadas ao que era a cultura da We Believe. viviante, que não era uma cultura que favorecia o lucro. Era uma cultura que gastava muito. E eu me lembro que teve telefonando para mim uma pessoa que eu adoro e tal, tudo bem, mas ela não estava com a visão que eu estava do financeiro. E falou, Conrado, cuidado para você não perder a cultura. A cultura que a gente tem. E eu não quis falar nada porque essa pessoa não sabia do pepino que estava no financeiro. e eu pensei comigo, meu Deus, eu quero me livrar dessa cultura. Não é cuidado para não perder. Eu quero raspar essa coisa, eu quero lixar essa cultura de mim porque ela está impregnada na empresa. E a duros passos a gente conseguiu mudar a cultura de uma cultura que acabava gastando muito para uma cultura de corte de custo o tempo todo, de controle financeiro, de controle de o quanto que está saindo de dinheiro. E foi isso que fez junto com as vendas, mas sem isso, sem o controle financeiro, teria sido impossível a gente de fato dar a volta por cima e voltar a ter lucro e aí ok, ter caixa de novo e tudo. Mas foi um pandemônio. É importante que quem olha o financeiro não tenha medo de questionar. Não tenha medo de questionar para que você precisa dessa caneta. Mas tem certeza que tem que ser essa? Não pode ser outra similar que entregue o mesmo serviço? Para que precisa desse caderno? Para que precisa dessa ferramenta? Para que eu preciso mandar o blackbook pelo transportadora e não possa ser pelo correio? Exatamente. A pessoa precisa questionar. E aí era um questionamento que era feito não só para os outros líderes que estavam acostumados a chegar no Conrado e falar Conrado, eu preciso de mil cadernos. E o Conrado falou, não, pode ser. Se precisar comprar mil e quinhentos, pode comprar também. Não, eu falava, é importante? A pessoa falava, é, então tudo bem. Aí o pessoal começou a fazer o pedido e mandar para mim o orçamento para eu poder fazer o cadastro de compra. Eu falava, não vou comprar. Vou falar com o Conrado. eu falei, pode ir. Pode falar. Vai lá, vai lá. E o Conrado falava? Fala com a Renata. Eu não mexo nesse negócio aqui não. Renata que sabe desses números aqui. não vou comprar, mas precisa. Não vou, não vou, não vou, não vou. E aí eu acho que esse é o papel também do financeiro que é levar a clareza para o dono da empresa e para o fundador da empresa do que está acontecendo na empresa dele com transparência para poder propiciar uma tomada de decisão e não ter medo de falar não. E nesse momento acho que o financeiro ele passa também para a parte do planejamento estratégico da empresa também. que a gente não tinha antigamente lá no modelo de 2000 e alguma coisa lá atrás. 2019, 18, né? Com certeza, porque eu não tive problema só com os colaboradores. Eu tive problema com fornecedores também. Eu passava a mão no telefone e falava vou ligar para o Conrado. Pode ligar, pode ligar. Eu me lembro que teve uma reunião e acho que você que me contou que você chegou e falou o seguinte, inclusive pode ligar agora. Quer que eu ligue agora? Pega o telefone aqui, liga para ele. Quer que eu ligue? Eu posso ligar do meu número mesmo. Você quer? Liga, vamos ligar. Por quê? Porque o pessoal estava acostumado com um modelo que não existia mais na We Believe. Não existia mais, não era nem na We Believe, no mundo. O mundo estava passando por uma pandemia ou você se ajustava à realidade atual ou morria. Não tinha alternativa. Então, a gente passou de um movimento onde as pessoas poderiam fazer tudo, elas falavam o que precisava. A We Believe fazia dois eventos por mês para um ambiente onde eram eventos presenciais, havia escassez de receita, muitos colaboradores. É claro que a gente focou no primeiro momento em preservar os empregos e reorganizar todos os fornecedores, todas as outras coisas, mas chegou num determinado momento em que não foi possível. Não foi possível fazer isso. Por quê? Porque teve um momento ali que era mais difícil lidar com as pessoas do que lidar com o problema financeiro, com a escassez. Sim. E outra coisa, as pessoas elas tinham elas tinham um apego ao que acontecia na cultura anterior da We Believe porque era uma cultura muito paternalista, muito legal, muito divertida. E eu mesmo que comecei isso, em algum momento eu quis mudar, mas eu não consegui porque ela estava muito impregnada no time já. Em 2013, quando a gente fez o nosso primeiro lançamento, quando eu abri a We Believe, que a gente fez lá dois lançamentos de cursos online, deu muito certo, tudo, a gente fez tipo 800 mil em um e 800 mil no outro em seis meses, a gente fez um milhão em 600, com um custo ridículo de, sei lá, 50 mil reais por mês. Eu peguei todo mundo, que eram sete na verdade na época, e falei, gente, vamos para Cancun, vamos para Cancun com acompanhante, vamos ficar no Riot, sete dias no Riot, all inclusive. Acho que nem era all inclusive na época, era pior ainda. E a gente, eu paguei passagem, hotel, hospedagem, alimentação, e ainda dei um dinheiro na mão de cada um para gastar como quisesse, com passeio, com tudo, em Cancun, com acompanhante. Eu me lembro que o Paulo Garra, até hoje um grande amigo, que era meu colaborador na época lá, era um We Believer na época, ele chegou para mim e falou, lá em 2013, dezembro de 2013, Conrado, eu não tenho namorada, não tenho mulher para levar. Aí eu falei, leva um amigo então. ele chegou para o amigo dele e falou, cara, é o seguinte, a gente tem uma, eu ganhei uma viagem para Cancun com acompanhante, você vai comigo. Só que o Paulo, ele trollava muito, muita gente, ele passava pegadinha na galera, ele era um cara muito sarrista, né? E aí o amigo, obviamente, falou, beleza, Paulo, vai lá, ok, a Cancun, de graça, então, com tudo pago, ok, beleza. E aí, tipo, há um mês do evento, da viagem, e aí, cara, pô, vamos para Cancun, beleza, vamos, vamos, uma semana, e aí, está arrumando? Para arrumando para quê, cara? Para Cancun, que Cancun, cara? Velho, a gente vai para Cancun, cara, arruma a mala, já começa a pensar o que você vai fazer na véspera. E aí, cara, amanhã, às oito da manhã, eu passo aí, mas passo aqui para quê, Paulo? Para te pegar, para a gente ir para Cancun, que Cancun, cara, você está maluco? Cara, a gente vai para Cancun, cara. Não era crível nem para... Não era, não era, o cara não acreditou, e o Paulo me contando isso, morrendo da risada. Aí, o cara viu que era verdade, beleza, pegou a mala e tal, desmarcou tudo, e ficou uma semana em Cancun, com tudo pago, eu nunca vi o cara. E depois disso, eu nunca vi de novo, cara, eu só vim em Cancun, falei com ele umas três vezes, ele veio falar comigo, cara, ele veio falar comigo, assim, eu estava lá na praia, todo mundo lá na praia, aí ele veio falar comigo, cara, eu tenho que te agradecer, cara. Cara, ninguém nunca fez isso por mim, cara. Relaxa, cara, curte aí, toma uma cerveja, ele está pago já, cara. O cara veio me agradecendo umas três vezes, ele não acreditava, ele não acreditava. E aí, no final, se ele estiver ouvindo, aliás, Paulo, se você estiver ouvindo, manda esse podcast para ele, ele não acreditava, ele não acreditava, assim, surreal, surreal. E essa era a cultura do Ibelive. Ou seja, cara, vamos torrar o dinheiro e vamos nos divertir. É, quando você mudou para aquela casa da Nova Campinas, você também deu mil reais por colaborador para eles comprarem o que eles quisessem para colocar na mesa. Exatamente. Mil reais foi na Tokstok. Eu chamei todos os colaboradores na Tokstok, todo mundo foi para lá sem saber o que era, e aí eu falei, pessoal, seguinte, vale de mil reais para vocês comprarem o que vocês quiserem para decorar a casa, a mesa, o que vocês quiserem. E aí todo mundo foi lá, eram 30 colaboradores, acho que era mais até, devia ser uns 30, 40 colaboradores. E daí foram 30, 40 mil reais, alguns passaram um pouquinho da conta para comprar o que eles quiserem. Até hoje tem sofá que a gente não usa, puff que a gente não usa, está lá, né? Essa era a cultura do Ibelive, mas eu fui o responsável por essa cultura. Eu. Acho importante também que ali naquele momento a gente tinha aquela estrutura e dava para entregar aquilo, né, Conrado? Mas deixe para os empresários, não deixe chegar no momento que a gente chegou na pandemia, que era ter que lidar com aquilo. Então, por mais que a gente faça essas ações, poderiam ter sido feitas, mas com planejamento, né? Com planejamento. Não, é lógico, cara. A gente pegava o dinheiro e torrava o dinheiro, queimava o dinheiro. Falei, cara, tem muito dinheiro no caixa, mas não é que tinha muito dinheiro no caixa, porque a gente ia ter que pegar aquele dinheiro e investir no mês seguinte para lançar o próximo evento e etc. Não tinha tanto dinheiro assim. Parecia que tinha dinheiro, mas não tinha tanto dinheiro. A gente não tinha um planejamento claro. E não tinha clareza do que você tinha que fazer no próximo mês e daqui no próximo trimestre. Não havia essa clareza, né? Não tinha clareza de que a gente vendia o Legacy, que era o pacote de cinco treinamentos, e que aquele dinheiro ali, na realidade, ele não tinha, ele tinha entrado, mas os eventos não tinham sido entregues ainda. E a pessoa podia fazer os cinco eventos por dois anos. Ela tinha dois anos para fazer cinco eventos. Ou seja, aquele dinheiro ia ter que durar pelos próximos dois anos para aquele grupo de pessoas que comprou. E a gente não tinha essa visão. Uma dica aqui para você que está escutando a gente é, cara, tenha um financeiro ótimo. Ele não tem que ser bom, não. Ele tem que ser ótimo. ele tem que ser incrível. E quanto maior a sua empresa, e maior a empresa não é faturando cinco milhões por mês, não. É faturando duzentos mil, cem mil, cinquenta mil. Cinquenta mil. Cinquenta mil. O teu financeiro já tem que ser muito bom, porque senão você não consegue chegar nos cem, nos duzentos, nos trezentos, porque você não vai ter planejamento financeiro para isso. E muitos financeiros de muitas empresas que a gente atende não é um financeiro, é um contas a pagar. Contas a pagar, contas a receber. Acabou. É isso. Não tem planejamento, não tem controladoria, e etc. Ou é o pai, a mãe, o irmão, o tio. É a pessoa de confiança, não a pessoa de competência. Exatamente. E aí, uma pessoa de confiança, é claro que você tem que ter no financeiro alguém de confiança, mas essa pessoa só vai pagar a conta, é cara a crachá, não vai conseguir te ajudar a avaliar qual é o próximo passo. É isso aí. Qual é a estratégia que você pode usar, qual é a projeção de caixa que você precisa. E aí, a gente olhou tudo isso, resolveu a parte dos fornecedores, comecei a cortar tudo, tudo que vinha de pedido de novas coisas para a empresa não eram aprovadas. E outra coisa, recebeu muita cara feia, muita cara feia de fornecedor, de colaborador, de cliente, mas o financeiro não pode ter medo de cara feia. Pegue uma pessoa para o seu financeiro que acha que cara feia é fome. Ponto. Porque se for uma pessoa tranquila, uma pessoa boazinha, uma pessoa que fica com pena, nossa, vamos pagar aqui mais um tanto e tal, cara, o seu financeiro não vai performar direito. Porque a pessoa do financeiro tem que ver para os números, tem que olhar para os números, ela tem que olhar. Não interessa se o fornecedor faz cara feia porque você não fechou um contrato que já estava há um ano sendo fechado mensalmente e em um determinado mês você resolveu não fechar de novo, não interessa, não interessa se o colaborador pede um negócio e o financeiro não libera e o colaborador fica um cara feio e fala que vai sair, não interessa. É o número, é o dinheiro da tua empresa. Pegue um financeiro que não seja condescendente com a mediocridade. Isso. Falando de fornecedor, inclusive, o fornecedor estava acostumado com isso também, que não precisava mandar o orçamento mais barato, que não precisava de nada disso. E ali no momento que a gente começou a reduzir custo, eu abri concorrência para absolutamente todos os fornecedores. Orçamento base zero, né? Ó a BZ, lá da Ambev, lá, isso aí. É orçamento para praticamente todos os fornecedores, tudo aquilo que a gente precisava. Eu cotei tudo de novo, tudo de novo. E aí ganhou quem tinha o orçamento mais em conta. E eu lembro que nessa época tinha fornecedor que fornecia para a gente tipo há, sei lá, dois anos e de um mês para o outro ele foi cortado porque ele não chegou no melhor preço. daí um outro fornecedor ganhou. E isso gerou, aí o cara, vou ligar para o Conrado, e daí a gente já se viu, a gente está com uma relação aqui de tanto tempo, como que vocês fazem isso? Só que ele era um fornecedor caro, ele colocava o preço dele lá e a gente não tinha como pagar aquele preço, a gente tinha que cortar custos. Exatamente. Então esse foi o primeiro momento e no segundo momento a gente começou a reestruturar a empresa na parte de pessoas, né, Conrado? E infelizmente, no ápice desse todo esse prejuízo que nós tivemos, a gente chegou a cortar 50% da equipe. 50%, eu me lembro que teve, acho que uns, entre dois e três meses saiu, acho que foi isso, foram 50% da equipe. 50% da equipe. Foram uns três meses assim que eu lembro, é isso mesmo. E foi um período muito doído, tá? Foi um período muito doído, você que não acompanhou de perto isso, Gustavo, foi muito doído, porque querendo ou não, você não corta pessoas do dia para a noite porque o caixa também não suporta. Então, alguns... E o clima não suporta, né? O clima não suporta. O clima da empresa não suporta. Então, houveram alguns cortes ali que a gente tinha planejado ali por seis meses quando esses cortes iam ocorrer. Então, tinha algumas pessoas que a gente esperava que melhorasse o resultado e talvez não precisasse, mas a gente tinha uma agenda de cortes por seis meses e a cada dois meses, mais ou menos, a gente cortava uma parte para poder fazer mais caixa para poder depois cortar uma outra parte assim por diante. E eu lembro disso, que a gente dividiu por fases. Fase um, tem essas pessoas aqui. Cara, no mês que vem a gente já tem que mandar elas embora porque, cara, não faz sentido. Se a gente não conseguir recuperar, a gente vai para a fase dois. Aí, fase dois, tem mais esse grupo de pessoas aqui. Se a gente não conseguir recuperar e essas pessoas aqui não entregarem, a gente vai para a fase três. Aí, tem mais esse tanto de gente aqui. Cara, eu lembro que era... Era... Foi uma época muito difícil. Porque aquelas pessoas, você trabalha com elas, você convive com elas. são pessoas que você gosta e uma dada hora você se vê obrigado pela realidade a, de fato, mandar aquela pessoa embora. Eu me lembro que foi bem difícil. E eu fui bem resistente que eu lembro. Eu não queria, mas eu também não tinha argumento para não fazer aquilo. Foi um dilema interno muito grande. Durante uns três a seis meses ali foi um dilema interno muito grande. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Eu tenho consciência disso. Mas o apego emocional, ele dificulta a decisão. E aí a gente olhava o nosso número e a gente começou a fazer as coisas, começamos a fazer os cortes e a hora que a gente conseguiu terminar com esses cortes que infelizmente foram precisos ser feitos, a gente começou a respirar com mais alívio dentro da própria empresa, né, Conrado? Eu me lembro que o primeiro mês, depois de toda essa novela, essa dificuldade toda, a gente teve lucro. Nossa, cara. Até a minha pele melhorou. O cabelo ficou mais sedoso. Cara, meu Deus, quanto tempo que eu não vejo lucro. Olha, cara. Não foi sem dor, mas olha, gente, mas também não tinha outra alternativa. Se não tivesse acontecido, provavelmente a empresa não teria superado a pandemia, né, Conrado? Exatamente. E não foi uma coisa só. Isso que é importante. Você que está ouvindo a gente, a gente não fez uma coisa e salvou a situação que a gente salvou, a empresa daquela situação. Não foi uma coisa. Foram dez coisas, vinte coisas ao longo de mais de um ano e toda semana a gente tinha uma decisão muito difícil para tomar. Durante mais de um ano, eu me lembro que eu não costumo reclamar de nada e muito menos que eu estou cansado. Eu me lembro que eu chegava para a Cláudia e falava, cara, eu estou cansado. Não cansa-se. E eu não reclamo, eu não sou uma querida reclamar. Eu falava, cara, eu estou cansado. Nossa, eu quero dormir, eu estou cansado. porque era muita pressão, era muito estresse e olha que eu não estava carregando o piano mais sozinho. A Renata estava carregando o piano. Inclusive, agora eu sabia qual era o tamanho do piano porque antes eu nem sabia qual era o tamanho do piano. Eu só sentia cansado e não sabia exatamente porquê. E esse período de resolver muitas coisas durante muito tempo é aquela questão de consistência e resiliência. Você tem que ser forte, mas não forte para dar um grande murro na porta. É forte para ficar dando milhares de murros. Coisas pequenas todos os dias. Todos os dias. Durante muito tempo. Coisas pequenas todos os dias. Porque corte de pessoas não é o mais fácil. Não é por onde se começa. Você começa comprando um caderno mais barato. Você começa comprando uma caneta mais barata. Você começa tentando adaptar aquilo que você tem para a sua realidade. Sem esquecer da força de vendas. Porque enquanto eu estava ali cuidando do financeiro diminuindo o custo, o Conrado estava 300 por hora lá no comercial realizando live todo santo dia de domingo a domingo. Todo santo dia. Acho que ele parou num feriado, né? Não, foi na Páscoa. Ele virou e falou assim vou fazer. Eu falei não, Conrado, na Páscoa não. Conrado amanhã é sexta-feira santa, domingo é Páscoa. Por favor, Conrado. Cara, é isso mesmo. Foi muito corrido, né? Era muita coisa. Eu lembro todo santo dia eu fazia live. E aí é importante pontuar também que nessa época já não era mais como era em 2018 e 2019 que você não tinha concorrência, né, Conrado? Naquela época não tinha concorrência. Então era fácil realizar dois eventos por mês porque não havia concorrência porque a gente fazia. Agora nesse período enquanto o Conrado estava fazendo live todo santo dia eu tinha pelo menos mais uns 10 concorrentes fazendo live todo santo dia. Todo santo dia. Eu lembro que eu abria o meu Instagram lá em cima dos stories, nas carinhas com os stories tinha um monte de ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Eu olhava e falava meu Deus do céu, cara. Como é que vai ser isso? Todo mundo está fazendo live? É isso mesmo. E aí eu falei ok, vamos continuar. Daí todo santo dia. E eu lembro, eu lembro nessa época que o meu relacionamento quase acabou mas ele ficou por um fio mas foi muito nossa mas ficou por um fio ficou por um fio e aí como que você empresário que talvez esteja numa situação tão difícil quanto essa ou talvez melhor talvez pior e você tem a família você tem a tua esposa ou teu marido teu filho como é que você divide sabendo que você tem que salvar o teu negócio e se o negócio acabava e ficar tudo muito pior e a Cláudia não tinha consciência do que estava acontecendo eu falava mas assim não dava nem para explicar era tanta coisa que para ela entender ela tinha que estar dentro da empresa olhando para os números todo dia como eu estava não dava para explicar a única coisa que ela sabia que a situação não devia estar fácil e eu estava durante mais de um ano trabalhando que nem um louco nem um louco e daí num evento que a gente fez que foi o Venda Massiva a Cláudia foi nesse evento um evento presencial que foi um dos eventos que a gente depois começou a entregar a gente vai falar isso daqui a pouco e aí a Renata agora já foi agora 2022 maio de 2022 foi agora foi por aí primeiro semestre 2022 que aí já tinha nossa a gente já estava com lucro já estava tudo difícil ainda mas cara nada comparado ao que foi antes e aí a Renata é um evento bem fechado só para os clientes e tudo e a Renata abriu passo a passo o que aconteceu com os números com os números para você ter uma ideia você que está ouvindo a gente teve um trimestre que o nosso prejuízo foi de 1 milhão e 900 um trimestre três meses 1 milhão e 900 imagina os outros porque não foi só isso que a gente teve prejuízo e daí a Cláudia estava lá vendo a Renata fazer o cronograma cronograma da desgraça o cronograma da desgraça em fevereiro de 2021 aconteceu isso aconteceu isso a gente fez isso em março de 2021 ficou pior porque daí aconteceu isso aconteceu aquilo e por aí foi e aqui a gente começou a virar o jogo e aqui a gente fez isso e a Cláudia estava lá assistindo ela chegou para mim depois depois dessa tua palestra pegou no meu braço falou Conrado eu não tinha ideia eu sabia que estava sendo difícil mas eu não tinha ideia do quão difícil estava sendo falei cara pois é não dava para contar nem sabia como não tinha nem o que contar eu tinha que arregaçar a manga e cair para dentro para fazer a coisa acontecer mas foi muito legal aquela palestra porque ela entendeu o tamanho do buraco que a gente estava e como que a gente estava tentando sair desesperadamente durante um ano e pouco foi entre a gente quase um ano e meio quase um ano e meio de março de 2020 a gente começou a virar o jogo em junho de 2021 foi um negócio mais ou menos assim é porque lembra que você entrou um pouco depois já tinha um buraco antes já tinha um buraco e daí você entrou e ainda demorou um ano ainda para fazer a empresa realmente começar a voar velocidade cruzeiro virar voltar e a gente hoje a gente isso é uma coisa muito legal a reestruturação ela foi tão bem feita e lógico muita gente talvez pense o seguinte mas aconteceu um monte de problema claro um monte um monte de todo tipo que você possa imaginar não foi uma linha reta de subida que nem um elevador foi que nem subiu uma montanha você sobe você cai você sobe de novo você sobe mais um pouquinho você cai mais um tanto você rala perde o sapato e sobe de novo isso mas no final de muita dor de muita queda você chega lá no final lá no cume da montanha mas não é uma linha reta não é simplesmente que nem um elevador e e hoje obviamente né aquela história de engenharia né na engenharia a gente fala engenheiro de obra pronta né quer dizer hoje a gente olha para trás e fala ah mas ela só fazer isso 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 mais isso mais aquelas outras 30 coisas mas nessa ordem cara a gente não sabia a gente estava inventando a ordem a gente estava descobrindo na hora o que fazer a cada dia era uma aventura é porque não é tão simples porque para você poder executar depende de pessoas que estavam resistentes e depende de caixa então você tem lá um passo a passo do que fazer mas também não é tão simples de executar porque até para você poder de repente rescindir contrato com o fornecedor tem multa isso cancelar rescindir contrato com o colaborador tinha fornecedor tinha multa tem a rescisão não é uma coisa tão simples mudar um produto do online do presencial para o online tem os fornecedores do presencial que ficaram para trás não e tem tudo que a gente já tinha pago e tem coisa que perdeu ou a empresa que a gente pagou quebrou quebrou aquele dinheiro foi embora perdeu e aí a gente conseguiu fazer essa reestruturação de maneira tão bem feita apesar de todos os percalços a gente realmente conseguiu fazer que hoje a gente hoje a gente está em agosto de 2022 a gente está entregando todos os eventos que a gente vendeu lá em 2019 2020 a imersão o evento nosso da imersão e os eventos do Legs que eram aqueles cinco eventos que as pessoas compraram lá atrás e agora elas estão recebendo o evento é importante colocar gente que são aproximadamente sete eventos presenciais que nós estamos entregando sem ter entrada de receita sem ter entrada de receita e já entrou e já foi alguns sumiram porque você falou o fornecedor sumiu o dinheiro fora a própria desvalorização do dinheiro então o dinheiro que a gente tinha e as coisas ficando mais caras porque agora o espaço do evento se a gente pegasse o espaço que a gente estava antes que é um espaço maior ele está muito mais caro então a gente foi para um espaço menor reduzir o custo porque agora está todo mundo fazendo eventos e os espaços de evento estão mais caros e aí vai muita negociação fecha no pacote negocia e corta um corta outra coisa corta isso corta aquilo para a gente conseguir sair de 400 a 600 mil reais por evento para 100 mil reais por evento 100 mil reais por evento que não é pouco porque são sete mas presenciais mas é um outro jogo é mantendo a experiência inclusive alguns clientes a gente tem relato lá no atendimento de que a experiência melhorou inclusive pois é você vê essa dúvida massiva que foi onde a gente teve mais mais feedbacks positivos em questão de entender a experiência entender o que a Renata expôs lá para eles fez muita diferença no contato porque você estava se mostrando forte ali na pandemia eles não tinham ideia do que estava acontecendo internamente e quando eles veem a palestra ali eles entendem que a gente também sofreu com tudo que a pandemia trouxe a gente também foi atrás de cortar cursos cortar fornecedores demitir funcionários foi então eles entendem que também os empresários que estão ouvindo a gente que também é uma empresa como a de vocês e que tem lição e desafios e obras a todo momento eu lembro que lá no Venda Massiva depois que a gente contou tudo isso a Neide lá da Frutipolpa a cliente nossa já antiga ela levantou pediu para falar e ela pegou o microfone e falou eu lembro que naquela ela tem uma fábrica de polpa de fruta congelada vende para restaurantes pré-mercado food service e ela falou no meio daquilo tudo a gente não sabia o que ia acontecer o Conrado fazendo live dando aula para a gente chamou os clientes todos vamos fazer aula uma vez por semana para a gente ensinar o que a gente está aprendendo também o que está todo mundo aprendendo nessa nova situação e eu pensava o Conrado também está com dificuldade porque ele tem uma empresa de evento não tem mais eventos ele também está com dificuldade ele está aqui entregando e isso dava força para a gente ajudar também os nossos distribuidores eu achei muito legal porque é aquela percepção de cara se está ruim para a gente que tem um negócio que a gente tem uma fábrica que a gente entrega para lugares que ainda estão abertos está pior para o Conrado que não pode fazer nada não tem mais evento acabou o negócio dele foi para o saco e é importante pontuar Conrado que a gente nunca deixou de fazer entrega para os nossos clientes nunca a gente congelou a gente entregou a mais na verdade porque na verdade a gente fez as entregas online que era o que era permitido para o momento a gente congelou o programa mas continuou entregando online isso é importante quando a gente vendeu lá em 2019 2020 2018 o Legacy que a pessoa tinha dois anos para receber ela tinha comprado um evento presencial só que a gente em 2020 descobriu que não ia dar para fazer evento presencial a gente falou vamos entregar do mesmo jeito vamos entregar online só que os clientes falaram cara mas eu comprei um evento presencial a gente falou tudo bem a gente vai entregar 2020 e 2021 online entregamos 5 na verdade 4 porque 1 é comportamental a gente tem que entregar presencial mas os 4 eventos técnicos a gente entregou em 2020 em 2021 e agora a gente está entregando os mesmos eventos presencial em 2022 então quer dizer o cara que comprou em 2019 ele assistiu os eventos online mesma coisa 3 dias com o mesmo conteúdo só que online ele assistiu online em 2020 ele assistiu de novo online em 2021 e não valeu para contar se ele tinha assistido ou não e agora que está valendo de fato que ele recebeu o produto que foi agora em 2022 presencial e mesmo entregando os eventos presenciais sem entrada de receita a gente ainda assim está lucrativo e não é fácil ficar lucrativo nessa situação porque a gente está pagando o presente e pagando o passado juntos no mesmo mês a gente paga o presente e paga o passado e a gente ainda está lucrativo ou seja o corte de custos o crescimento a venda a reestruturação o redimensionamento dos salários de entrega de como que manda o livro todos esses detalhes é que fizeram com que hoje em 2022 a gente conseguisse entregar o passado e honrar com o presente e ainda assim ter lucro no caixa isso é muito difícil eu acho que se tiver algum empresário escutando a gente que está passando por dificuldade financeira é falar para ele que você não está sozinho você não está sozinho você não está sozinho gente é difícil demanda muita inteligência emocional muito controle emocional para passar por uma dificuldade financeira na empresa mas você não está sozinho então procure procura ajuda gente procura conversar com outras pessoas procura conversar para ver o que já deu certo porque às vezes você pode ficar tão imerso no problema que você não consegue achar a solução mas você não está sozinho nós estamos num país que tem muita carga tributária nós estamos num país em que o empresário ele é sozinho é uma solidão gigantesca aliás isso foi uma coisa importante a gente olhou muito para imposto e viu onde que a gente podia cortar onde que a gente podia ter benefício fiscal isso é muito importante também e os empresários não olham para isso e olhar os benefícios fiscais é primordial para você poder adaptar a sua empresa e isso ter um contador que seja realmente parceiro um cara que realmente esteja do teu lado e não simplesmente te emitindo guia para você pagar Exatamente É isso? É isso É isso Muito bom Qual vai ser o nome desse podcast aqui? Não sei Sei lá Sobrevivendo a Pandemia? Não vai É Tem aquele do zero ao topo né A gente podia falar do menos topo ao zero Do topo ao menos topo Não vale aí Eu acho que alguma coisa do tipo Talvez Como sobrevivemos a pandemia e como você pode sobreviver as suas crises também Fica meio longo né Eu acho que é Sobrevivemos Como sobrevivemos a nossa pior crise Eu gosto Como sobrevivemos a nossa pior crise Então vai ser isso então Como sobrevivemos a nossa pior crise Gustavo faz sentido? Faz sentido Como sobrevivemos a nossa pior crise Então beleza Vai ser isso Então é isso Meus amigos Obrigado por terem assistido mais esse episódio do nosso podcast e nos vemos Eu tinha que falar alguma coisa no final? Acho que não né Então nos vemos no próximo podcast Tchau Tchau